Jesus! Bem! Desde que as restrições aliviarem e permitiram desporto ou atividades físicas no exterior vim para aqui para pôr os braços em dia pôr isto aqui o corpinho a rolar porque se for testal parte, não é? não sou o maior fã de especiais nem nada do género mas estou a curtir a bravo quando sai bem um gajo curte milhões e é engraçado como um gajo insistindo na técnica e querendo fazer as coisas direitinho é impressionante o quão um gajo consegue evoluir às vezes anda mais devagar anda-se mais depressa é muito que se lhe liga isto não caí muito o que é fiz um abraço em cima bem, curtam aí e vamos nos vendo aqui nos vídeos até já tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que eu acabei de bater com toda a força na proteção de disco? Tchau, mas acho que sim. Mas, olha, está lá, faz a sua função. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.